250 servidores de Londrina vão ter que devolver dinheiro para o governo federal. O que será que aconteceu? Falar com a Laís Cardoso. Laís, é contigo. É isso mesmo, Luísa. 258 servidores, de acordo com o Tribunal de Contas do Paraná, que fez aí esse levantamento. Depois que a Corregedoria aqui de Londrina recebeu essa informação, eles abriram então uma investigação. 47 desses servidores já devolveram o auxílio emergencial, porque estavam ali no cadastro, e 9 justificaram. Mas o principal objetivo dessa investigação é entender quem não sabia que estava cadastrado e quem agiu de má fé. E agora a gente traz detalhes dessa história em uma reportagem completa. A tabela assinada pelo Corregedor-Geral da Prefeitura divide os servidores que receberam o auxílio de R$ 600,00 em categorias. O repasse legal foi identificado pelo Tribunal de Contas do Estado. Dos 258 pagamentos detectados em Londrina, 88 foram feitos a funcionários já aposentados, sendo que 14 deles se inscreveram para receber o benefício mesmo sem ter direito. Outros 64 são estagiários, sendo que 29 se cadastraram voluntariamente, e 54 tinham contratos temporários com o município. A tabela também traz 13 servidores ativos, 33 de estatais, um conselheiro tutelar e 5 com cadastros em programas sociais da própria Prefeitura. Em entrevista coletiva, o Corregedor-Geral explica que mais da metade deles recebeu de forma involuntária, por ter inscrição no chamado Cadastro Único do Governo Federal. O município trabalha agora para identificar os servidores que agiram de má fé. Pelo menos um, conforme a investigação, teria burlado o sistema para receber os R$ 600,00. Todos terão que devolver os valores recebidos. Entretanto, com relação à apuração disciplinar por parte da Corregedoria, nós iremos concentrar nossos trabalhos nos servidores públicos. Ainda segundo a Corregedoria, 47 dos 250 servidores aqui de Londrina, que receberam o auxílio emergencial, já fizeram a devolução dos valores. São mais de R$ 50 mil restituídos aos cofres da União. Em todo o Estado, de acordo com o Tribunal de Contas, já foram devolvidos cerca de R$ 3 milhões. O valor corresponde a 27% dos mais de R$ 10 milhões pagos de forma irregular a servidores públicos paranaenses. A Corregedoria vai agora notificar os demais servidores para a devida devolução e investigar os que agiram de forma intencional. Se ficar comprovada a má fé, o funcionário pode perder o emprego. Ele pode ser punido com uma advertência, uma repreensão, uma suspensão de 1 a 30 dias ou, no máximo, uma demissão. E a graduação dessa penalidade vai depender aí da má fé dos dados inseridos no sistema. É, para mim, no máximo, não, né? No mínimo, uma demissão para quem age de má fé. A gente sabe que tem pessoas que receberam de forma involuntária, mas outras não. E aí, Laís, pode sim acontecer essa exoneração, é isso? Exatamente, Luísa. É importante que haja essa investigação. Até porque, como a gente viu aí na reportagem, muitos servidores dizem que estavam no cadastro único antes de fazer o concurso, antes de começar a trabalhar na prefeitura. E que, por isso, involuntariamente, eles receberam esse auxílio. Mas tudo vai ser detalhado aí nessa investigação. E caso haja confirmação dessas pessoas que agiram realmente de má fé, podem ser exoneradas sim, Luísa. Obrigada, Laís, pelas suas informações. Bom trabalho. Obrigada.